Conta agenda safadeza, um cê me olha no olho Dois cê vem tirando a roupa, passa na mão no meu corpo Três fumando da sorte, sua cabeça tá girando De zero a cem muito rápido, isso que me deixa tonto Quatro no meu quarto, é a posição que cê mais gosta de Cinco indiretas no TT, sobre a noite de onda Três das suas amigas me chamando, queremos fuder Sete faz a fila e vem uma de cada vez As vadias dessa cidade conhecem meu endereço Mas ninguém conhece essas vadias quando eu conheço Se todas elas me querem, eu quero elas do mesmo jeito Fiquei rico porque até pra ser feliz existe um sorriso no rosto Quando eu compro essas roupas de gri, dentro desse ronda Impossível não me parar em bli, e eu acelero Eu sei que eles são racistas, eles querem me incriminar Só porque eu sou preto, ela só quer me dar buceta Porque sabe que sou eu que te pego de jeito De São Paulo fazendo frio, impossível dormir sozinho Ela sabe o que faz comigo, quando geme no meu ouvido Sua performance nessa noite, de zerada e sua nota é onze Eu acho que tem vida própria, essa sua bunda gigante Ei, oi, blogueira, quando cê vai começar divulga que cê não é mais solteira Que quando é a minha vez você quer fazer da sua maneira Sua DM é lotada, mas sei que é o que cê quer pra sua vida inteira Bosta pro seu ex e mostra o que que ele perdeu Avisa a fanbase que quem manda agora é eu Pro site de fofoca que o B.O. é tudo meu E quem curte seus stories, acho que eles não entenderam Que quem tá é eu Sai fora, sai fora Me chamou é bora Mas se tocar na assunto errada, aí nós chega em nós Deus tem fato, cê curtiu No Instagram tu vive reagindo Pras amigas disse que eu não prezo Mas vive sentando No Nintendo, ela é uma bad bitch Chamo de cachorra Na cama porque ela adora Cê rindo e a chota chora E no baile a gente se tromba Se joga eu na lombra Burra que mina gostosa Cola pra fumar uma bomba Cê curte um leque de quebra Sabe, eu te quebro no meio Já não ando mais quebrado Seu ex é furado e feio Foda-se o recalque alheio Pra você dedo no meio Vem parar na frente Atropelo que eu tô sem freio Quanta agenda safadeza Um, cê me olha no olho Dois, cê vem tirando a roupa Passa na mão no meu corpo Três, fumando um da sorte Sua cabeça tá girando De zero, sei muito rápido O uísque me deixa tonto Quatro no meu quarto É a posição que cê mais gosta Cinco indiretas no TT Sobre a noite indião Cê das suas amigas me chamando Queremos fuder Sete faz a fila e vem uma de cada vez Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau